A D Soccer Lab é uma empresa em que ela é constituída de vários profissionais em várias áreas, ela é multidisciplinar e ela vem com uma inovação tecnológica para o futebol. Então o conceito dela é o desenvolvimento de uma plataforma, nessa plataforma você tem toda a parte física, da avaliação física, você tem a parte psicológica, você tem a parte cognitiva e todas as áreas dentro do esporte chamado futebol. O Serrano mesmo sendo considerado um time menor, mas ele é um clube inovador, então ele pode ser um clube teoricamente chamado de pequeno, mas ele tem uma grandiosidade na busca da inovação, do crescimento. Então ele tem uma proposta, essa proposta de desenvolvimento tecnológico, que eu acredito que vai gerar benefícios em médio e longo prazo. Esse vai ser o diferencial, o que eu acho bem ousado. Mesmo um clube grande, muitas das vezes a gente não encontra isso não. O que a plataforma contém? Quando você abrir a plataforma, você vai encontrar todos os dados dele. Então você encontra os dados de composição corporal, massa magra, massa de gordura, percentual de gordura. Você vai encontrar os testes de potência, que são os saltos que a gente faz, salto horizontal, salto vertical, você vai encontrar todos esses saltos. Você vai encontrar também alguns testes em que a gente mede se o indivíduo tem diferença de força entre um membro e outro. Isso vai mostrar para a gente se o indivíduo tem desequilíbrio, esse desequilíbrio aumenta o risco de se lesionar. Além desse, a gente também tem os testes de campo, em que a gente tem o teste aeróbico, a gente tem teste de velocidade, tem teste de agilidade. Então assim, ali você vai encontrar todas as valências físicas que são necessárias para o desenvolvimento do esporte, futebol. Tudo isso a gente busca duas coisas. Uma, reduzir o risco de se lesionar e melhorar a capacidade de desempenho físico. Diante do gráfico que é criado, diante dos dados que é gerado, a gente tem mais facilidade para visualizar, tanto individual como coletivamente, os grupos em termos físicos. Então a gente consegue visualizar melhor, tanto os atletas que estão abaixo ou estão acima do grupo em termos físicos. A gente consegue ter essa facilidade na visualização. Porque ela nos permitir determinados gráficos e a gente ter o melhor controle do grupo para todo mundo evoluir de uma forma conjunta, sólida. A temporada está começando agora. Então a gente consegue ver quais os atletas que estão se destoando, estão sendo melhores nesse começo. E a gente já consegue ter um controle melhor da equipe, quem está bem, quem não está, para a gente ir controlando a carga física de cada grupo e trabalhando de forma física o time durante toda a temporada.